E atenção, estamos preparando uma reportagem que vai trazer um áudio exclusivo aí do marido da Juscelia, que traz revelações diferentes daquelas que já foram divulgadas. Até então, quando a Juscelia sumiu, o marido dela disse que ela saiu e chegou a pegar um carro por aplicativo pra voltar pra casa, teria ido em entrevista de emprego, estava com dinheiro da venda de um carro, aquela coisa toda. Só que nesse áudio enviado para uma pessoa conhecida, ele dá uma outra versão. Olha o áudio aí.